Oi Zé, Zé, ô Zé bom, ô cara, eu desisti de comprar a caminhonete lá do Jão, cara, moço do céu, quem que fez aquele lipseiro, foi você que mexeu nela não, né, rapaz, mas não foi você que mexeu, né, porque o torneiro tinha falado que você trabalhava bem, cara, rapaz ali, Deus me livre, acabou com a caminhonete, pô, vai ter que fazer tudo de novo, né, pois é, cara, quem que fez aquela, aquela caminhonete lá, não foi o rapaz que contratou? Oi, oi, deixa eu ver, deixa eu ver o negócio, desligou o telefone, Pensou em rodas e pneus para seu carro? Pensou Bonfim Auto Center e tudo que um auto center de qualidade pode te oferecer, a Bonfim Auto Center fica localizada na rua Augusto Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almeto, Arara, São Paulo, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet Desligou o telefone, acabou com a caminhonete, cara, é assim mesmo, deixa pra lá, vou ligar mais pra ele não, viu aí, graças a Deus que eu não passei o Chevette pra ele fazer, viu aí, pessoal, qual que era a intenção de passar pra outro funilheiro? Ajudar, você entendeu? Simplesmente, mas é aquele negócio, cara, o negócio da ajuda, tem um pequeno problema, você não pode ajudar quem não merece, cara, quem não merece, você entendeu? Porque tem gente que é ferrado, entendeu? É ferrado na vida de uma vez, não tem nada, ele é ferrado, mas muitas vezes ele é ferrado de tanto ferrar os outros que tenta ajudar ele E se você for ajudar, o próximo a ser ferrado pode ser você, você entendeu? Então não se convença não, quando você for fazer um serviço, alguma coisa E a pessoa vem com aquela conversa de coitado, não sei o que, fica esperto, pessoal, o certo é o certo, o seu dinheiro só você sabe o tanto que é difícil de conseguir O sonho que um cara desse estraga, entendeu? A caminhonete tá agora lá, refazendo toda, pagou outro cara pra refazer, o rapazinho tava lá, tá toda empapelada, vou colocar aqui, ó Eu não consigo ir lá agora porque eu tô preso aqui em casa e minha mulher saiu e ela tem que buscar o Miguel na escola daqui 5 minutos E tá dentro do Corolla a chave do outro portão de lá, eu não consigo sair com o Opala, senão eu ia buscar o Miguel de Opala e passar lá na funilaria pra mostrar pra vocês Mas é complicado, pessoal, isso aí serve de lição, tá? Pra todo mundo, muitas vezes você junta aquele seu suado dinheirinho lá e vem um cara desse aí e arregaça com tudo, entendeu? Cuidado pra quem você leva seu carro e só reforçando, o Diplomata Verde eu mesmo vou fazer, tá? Porque vai ter muito conteúdo pra gente fazer, vamos fazer aqui na frente de casa igual fiz o Monza, o Wolverine vai fazer o que no Diplomata? Ele vai só tampar a podre, parte de chapa, né? Solda, chapa, tudinho, o resto eu que vou fazer Preparação, lixamento, PU, controle de lixa, pintura e posteriormente o polimento, vou fazer até o polimento, tá bom? Pra gente fazer um conteúdo bacana aí pra colocar no canal, beleza? Eu tô muito sentido mesmo, porque a caminhonete, cara, ela tá lisa, ela tá lisa, entendeu? E você vai confiar num camarada desse que não sabe trabalhar, fala que sabe, fala mal dos outros Foi ver aqui, falou mal do Wolverine, que cobra caro, mas não adianta, é o preço Pelo menos o Wolverine ele faz e cumpre o que fala, entendeu? Fala o que realmente acontece, agora pega um cara daquele lá, ele pintou a roda com areia Ele não teve a capacidade de limpar a roda, ele jogou tinta na roda com areia Tão porco que ele é, mas é que é isso aí, né, cara? É, tem mais Deus pra dar do que o diabo pra tirar E cada um tem o que merece Se você ver um cara ali, ó, naquela situação dele, faça o seu Não julgue ninguém, você entendeu? Não faça mal pra ninguém, mas cada um é responsável pelo seu sucesso, né, cara? Se o cara não tem, deve ser porque ele não merece ou porque ele não vai atrás Beleza? Mas não perca aí os próximos capítulos, vamos lá ver a Gertrudes lá E do jeito que for, pessoal, eu nem vou ficar com ela, tá? O Jão vai ficar com ela pra lá e eu continuo tocando bar aqui com os Opala Porque já, você pega uma raiva, cara Que é igual a minha moto, a minha CB450 Pra quem não sabe, eu já vendi ela, faz tempo Vendi ela por 7 mil Eu peguei tanta raiva do ex-dono que ficava mexendo o saco Que trocou, depois fica igual a menininha aí, querendo se trocar Que eu arrumei o documento dela, a primeira coisa que eu fiz foi vender Meu sonho era ter uma CB450 Fiquei com ela aí, ó, um ano Arrumei ela todinha Depois que eu arrumei o documento, eu vendi Porque eu não aguentava mais de moagem na minha cabeça Beleza? É a realidade, rapaziada Ó o canal mais bruto da internet passando pra você a realidade Então, rapaziada, seguinte Vou pegar uma luz boa aqui Seguinte Eu tentei gravar hoje, mas não deu Porque a minha mulher saiu com o Corolla E a chave daquele portão ali Tava dentro dele Eu ia sair com o bruto, né? Ia buscar o Miguel no colégio E passar lá no João Ver como que tá A atualização da Gertrudes A atualização da Gertrudes E, pra minha surpresa Não tem um rapazinho lá que tava pintando as rodas lá Arrumando os detalhezinhos lá Ele é pintor também E o João ia pulir com ele Ele falou, não, aqui dá de empapelar e pintar Dá uma ajeitada lá e pintar Entendeu? Segue as fotos aí, ó Tá aí as fotos No próximo vídeo Eu vou lá No próximo vídeo vai ser o quê? Eu vou lá na funilaria Do Wolverine Já vou adiantar o Chevette Vou lá desmontar os periféricos do motor Lavar ele Pintar ele de azul E montar de novo Pronto, minha parte tá pronta Assim que ele terminar O Wolverine terminar Vamos montar ele Já pra despachar Lá pro Edivan Da Bahia Entendeu? Já tá pronto Já ganhou E já acelerar Na caravan também O ano tá acabando Eu quero terminar isso aí Antes do dia 15 de dezembro Eu quero estar os dois prontos Já pra sair Entendeu? Tá vindo muita novidade no canal aí Tá vindo mais dois carros Coupé Você entendeu? Fora os que eu já tenho Eu tava vendo com vocês Quem é da época Do Chevette Hatch Que eu fiz aqui Pra quem não lembra Esse aqui é o Chevette Hatch Rander Meu parceiro Coloca aí pra quem não conhece Esse é meu Chevette Hatch Como eu comprei Só corrigindo rapaziada Não era Chevette Era um Monza Hatch Segue trecho Quem mostrou ele Esse aqui é um Monza Hatch 1982 Ele é o primeiro Monza Tá meio feio a pintura Vai precisar De uns acabamentos Aqui Entendeu? Esse carro aqui Amigo Ele é tão original Que ele tem data De fabricação Número de chassi Na roda Que essa roda De ferro aqui É dele mesmo Os bancos São todos originais O banco da frente Foi trocado tecido Mas o de trás não O de trás ainda é o tecido original Porta luva Ainda acende a luz Tem uma etiqueta Ali no porta luva Aqui tem até o chassi Do carro É E esse é meu Chevette Hatch Como ele ficou Na calenta do garoto O que que eu fiz? Eu fiz tudo Nele Tudo Nunca tinha mexido Com Funilaria Com pintura Fui vendo Tutoriais Na internet Aprendi tudo Número de lixa Granulação de lixa Prime Wash prime Aplicação de massa Lichamento Comprei uma lixinha Na época Comprei uma lixinha Eletrônica Lá Filezinha Top Para trabalhar Usei o compressor Do Matheus Que não grava mais vídeos Do CB Autofilmes Ele veio aqui Me ajudou a pintar Pintamos aqui Quem lembra Que essa parede aqui Ficou um tempão Tudo marcado Porque quando você pinta Você tem que Testar a pistola Música Música Os gurizados aqui do bairro, que assistem o canal, vêm aqui me ajudar. Ficaram lavando a rua. Por quê? Porque pra não levantar poeira, né? Os carros passando aí não levantavam poeira pra não ir na tinta. Molhamos, molhamos a área tudinho. E eu queria saber de você, que é um inscrito assíduo do canal mais bruto da internet. O que vocês acham de a gente fazer o projeto do Diplomato 84 aqui na frente de casa? Na frente de casa. Vou ver aí se eu combino com o Mário aqui, se a gente consegue fazer na casa dele, né? Que não tem carro. Hoje a gente faz aqui, ó. Porque ali na área eu consigo trabalhar o dia inteiro, né? Aqui eu não consigo, porque é do sol. Na época que tinha o Monza, ali tinha uma árvore. Você entendeu? Agora não tem mais. Aí eu colocava o Monza aqui. Ele ficava aqui, ó. Fiz o Monza todinho, todinho aqui na frente de casa. E ficou bom. E o Monza eu troquei ele na CB450. Depois dele pronto. Documentado. Tudo bonitinho. Beleza? Deixa aqui no comentário o que você acha, tá? Do projeto do Monza Diplomato 84 na frente de casa. Projeto de rua. Faça você mesmo. Cara, eu não gastei nem R$1.500 com tinta, com material, com tudo. E eu fiz o carro. Já pensou? Você mesmo fazendo seu carro antigo. A única coisa que eu vou fazer na funilaria, levar lá para o Wolverine e fazer a parte da solda, tá? Tampar buraco, soldar chapa. Vim pronto. Aí o resto aqui vai ser comigo. E aí? Se você gostou da ideia, dá um ok aí. Deixa aqui seu comentário, beleza? Tem um pessoal aí que tá achando uns vídeos muito longos, né? Aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou se falar de coração aqui. Para você que não gosta do meu trabalho e tá aí assistindo. Porque você tá comentando, hein, Donadinho? Tô vendo. O cara não gosta de mim. Vive falando as coisas e tá aqui assistindo. Eu faço vídeo para quem gosta do meu trabalho. Quem não gosta do meu trabalho, ó. Tem um monte de canal aí que te agrade e não precisa ficar aqui, entendeu? Aqui é só para os brutalidades. E os vídeos vai ser só vídeo longo. Mais de 15 minutos. Só de conteúdo. Aqui tem conteúdo, ó. Caravan. A realidade. Bruto. A realidade. Gertrudes. Tem um cara que falou aí que a capa que eu coloquei é falsa. Dos 15 mil lá. Só clickbait. Para quem não sabe que clickbait é quando você coloca uma capa que não tem o conteúdo. Você na sua cidade. Vai no funilheiro. Leva uma C10. E pergunta, ó. Quantos que é para pintar essa C10 aqui? Vê se fica menos de 15 mil. Não fica. Tem que ser brutalidade, rapaziada. Brutalidade. A Gertrudes é o seguinte. Eu não sei se eu vou ficar com ela, tá? O combinado era o quê? Se ela ficasse filé, eu ia ficar com ela. Agora, se ela não ficar do jeito que eu quero, o João vai ficar com ela para lá. E a gente finaliza o projeto da Gertrudes. Teve um rapaz que falou assim, por que você não fica com a Gertrudes para puxar a carretinha? Para quem não sabe, eu já fui lá no rapaz. Conversei com ele para fazer a carretinha, tá? Carretinha com quatro rodas, né? Pranchinha para cabelopala, caminhonete. Com guincho, tá? Encosta lá, ó. Põe. Estragou o caravão na rua? Pega o Uber, vem em casa. Busca a carretinha e vou lá. Eu mesmo trago. Não preciso pagar guincho. Já pensou? Tem um carro para me buscar em Santa Catarina. Está a maior luta para achar a Cegonha. Que não passa lá na cidade de Concórdia. Numa dessa, eu com a carretinha, eu vou lá e busco. Você entendeu? A praticidade da carretinha. Mas aí, até ano que vem, ela fica pronta. E já vai ter espaço para lá nas ruas, né? Vou poder guardar lá. Beleza? Próximo vídeo, vamos atrás do... Lá do Chevette, lá. Mexer já no motor, né? Dar aquele trato no motor já. Apressar o pessoal da filinaria lá para terminar. E eu quero desse vídeo aqui a sua opinião. E aí? Vamos fazer o projeto de rua ou não? Estou disposto, hein? Aqui é brutalidade. Para provar para você. Que você consegue ter um carro filé fazendo serviço em casa, hein? E vai ficar bom. Porque agora eu já tenho prática, hein? O Monza foi o professor. Agora, meu amigo, agora vamos embora. Beleza? Atualizar a caravan. Falei com o eletricista já. Ele está terminando dois carros lá. É até bom que ele tire um carro que está lá de um camarada lá que eu não gosto do cara. Que o cara ali... Sabe aqueles caras que vem... Vem você só quando ele está precisando? Depois ele sai falando mal. Terrível, né? Mas é o nosso do ofício, pessoal. Quem faz vídeo é esse mesmo. Ah, e lembrando. Quem é de São Paulo. Da cidade de Araras. E da região ali. Em janeiro eu vou estar lá, hein? Vou estar lá na Bonfim Auto Center. Hã? Patrocinador, hein? Os urubus ficam com raiva agora. O patrocinador lá. Tiagão, Bonfim Auto Center. Auto Center. Vai pagar as passagens para mim lá. No aniversário de três anos da Bonfim Auto Center. E você que é de São Paulo vai poder ir lá. Para a gente trocar uma ideia. E seu Opala. E você aparecer aqui no canal mais bruto da internet. Porque ninguém vai lá para me ver. O pessoal vai lá para ver Opala. Então eu vou estar lá para filmar os Opala. Tranquilidade? Em janeiro, hein? Brutalidade, hein? E está vindo novidade. Ah, o pessoal falou. William, cadê o Ford Car? O Ford Car eu vendi. Tá, pessoal? Vendi. Porque como eu vou fazer uma carretinha. Eu preciso de um carro melhor. Para puxar a carretinha. Eu ia comprar uma Pali Candy. Mas eu não vou comprar mais. Por quê? Porque ela é muito grande. Eu testei uma aqui. Ela é grandona, entendeu? Vai ficar muito grande aqui em casa. Aí eu pensei. Vira e mexe eu carrego motor. Carrego diferencial. Carrego pé saiada véia. Carrego moto de leilão. E tem que entrar no meu amigo e emprestar a caminhonete dele. O que eu vou comprar? Eu vou comprar uma estrada cabine estendida. Tá? Não é cabine dupla porque a carroceria é pequena. Vou comprar uma estrada cabine estendida 1.4. Aí com ela eu puxo a carreta. Porque dá. Porque eu já puxei meu Opala de Uno e foi. Com ela eu puxo a carreta. E quando eu precisar das coisas eu tenho uma caminhonete. Entendeu? Pra trabalhar, pra tudo. Porque a partir do ano que vem. Quem sabe, né? Eu vou levar esses carros aí pessoalmente pro ganhador. Já pensou? E buscar também, hein? Se o cara quiser vender o carro aí pra gente fazer um projeto. Buscar. E vai ter o projeto também. Escuta só. O projeto Carro do Inscrito. Eu vou pegar um carro do inscrito. Trazer pra cá. Vamos restaurar ele. Arrumar tudinho. E devolver pra ele, hein? Fique ligado. E pra você que não participou. Tem mais coisa. Presente de Natal tá aqui, ó. A foto da promoção. Entra no Instagram. Vai lá. Siga as instruções que você pode levar pra sua casa. Esse jogo de roda. Beleza? No Instagram do Opala nas ruas. Tranquilidade? É isso aí, rapaziada. Vamos dormir. 10 e 20. Vamos tomar um banho. Dormir. Porque aqui, né rapaziada? Aqui tem vídeo todo dia, hein? Estamos chegando a 100 mil inscritos, hein? Quem diria, né cara? Um cara de Cuiabá. Lugar longe pra caramba. É o canal mais bruto da internet. Por isso que os caras ficam com raiva, né? Mas aqui é só amizade, rapaziada. Amizade em primeiro lugar. E a gente faz tudo isso aqui por essas lendas aqui, ó. Que é... Que a gente gosta, beleza? O vídeo de hoje tá ficando por aqui. Acompanhe o canal mais bruto da internet. Vamos trocar essa ideia bacana aí. Tudo no comentário aqui. Vai lá, dê a sua ajuda pra mim. Beleza? Tá lá, ó. Opa, olha as ruas e Bonfim Auto Center, meu amigo. Valeu. Música 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 I'm under attack, running far, far away And I'd rather keep my distance from you